Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Salto Paranóis trazendo pra vocês primeiramente as notícias que saíram dos fóruns, né? A gente aguardou tanto ontem na live, apesar que eles só vieram mandar pra gente na madruga, né? Então, a gente tá aqui com os detalhes das mudanças, né? Os buffs tão esperados aí no traje do TAM, né? Muita gente se questionando aí se valia a pena ou não comprar esse traje, porque o valor cheio é 2.500 cristais, só vem em um período determinado por ano. Não possa ser que estenda-se mais um pouco pela questão do aniversário, de sério, que talvez retragam esses dois trajes unicamente, né? O dele e da Garota Esquilo no aniversário, como aconteceu com o do Raio Negro, né? Quando lançou, e o da Morgan LeFy. Então, provavelmente, a gente vai ter esse traje aí um pouco de tempo maior aí, né? Do que geralmente acontece. Então, os trajes sazonais acontecem agora, né? No mês de abril, né? No dia da mentira. No verão, acho que junho ou julho, por aí. No Halloween, que é final de agosto e setembro, eu acho que é isso. E no Natal, então, temos quatro trajes sazonais. Geralmente, um é pago. Você só consegue com grana. Eles te dão dez fichinhas ali pra incentivar você comprar dois packs, minimamente aí, de cento... Dá uns 120 reais pra vocês terem os trajes. Geralmente, são um das mulheres, né? Morgan, White Fox. Agora foi da Garota Esquilo, né? E um masculino. O masculino, geralmente, vem com o preço cheio. Quando é nativo, bicho, é de 2.500 cristais. É o que aconteceu com o Thanos. Então, muita gente tava em dúvida. Será que isso melhorou em comparação ao traje do Rei Thanos, né? Geralmente, ele era focado aí no PVP. E além dele ganhar um traje, ele ganhou a categoria 4, né? Então, muita gente tava reclamando de um T4 com traje sazonal. Não tá dando um dano tão legal quanto outros personagens até free, né? Que a gente tem no jogo. Aí, a Netmarble ouviu, a gente fez um buff, talvez, pra incentivar a galera a comprar. Ou porque, realmente, né? Eles ouviram a comunidade. Eu creio que seja a primeira opção aí, tá? E fizeram os buffs. A gente vai dar uma lida e testar. Eu fiz vários testes já. Ele já se tornou um meta. Mesmo não tendo esses buffs, ele pontuou melhor na conta do Pavana. Não foi nem na minha conta. Pontuou melhor que o Loco. Então, é uma média de 1 milhão a mais. Posso ser que agora ele faça um pouco mais, né? Então, a gente vai fazer um reteste aqui. Vai fazer ele em chefe. Infelizmente, não dá pra testar na BAL. Eu tô na conta do Pavana, né? E hoje é o dia de universal supervilão na Bax. A gente vai testar na Bax. Vai ver aí como é que ele se sai. E agradeço desde já, Pavana, pela oportunidade de poder testar esse personagem, tá? Deixa o meu muito obrigado pra você. Então, a gente vai ver se faz ele na Bax, faz no Chef Lenda. E faltou fazer naquele dia o Dormambu, né? Quem sabe hoje a gente vê aí como é que ele se sai no Dormambu. Então, galerinha, ó. Já peço que você deixe aquele like. Se não for inscrito, se inscreve aí no canal. Ative o sininho. Eu faço live de segunda a sexta-feira, às 22h. Se você quiser ajudar demais esse canal, você pode se tornar membro do canal. E conseguir vários benefícios, tá? Seja membro aí do canal. Ganhar os selinhos, né? De fidelidade. Poder usar os emojis. Vários benefícios. Participar do meu grupo exclusivo para membros, né? Vocês entram aí no meu grupo do WhatsApp. A partir do heróico aqui, vocês têm análise de conta. No lendário tem acompanhamento personalizado pra você evoluir a sua conta ali diariamente. Tirando dúvida comigo. A gente ir lá debatendo ideias. Vocês vão evoluir muito rápido. E tem um mito que além de ter todos esses benefícios que eu citei anteriormente, vocês também podem participar aqui comigo de live através do Discord, né? Conhecer os meus inscritos, né? Mandar um alô pra comunidade. Trocar um papo massa comigo. Às vezes eu tenho outros convidados como o Leleco, o Léo, o próprio Pavan, né? Que você deu a conta aí. Então é bem legal aí se vocês tiverem, né? Puderem, né? Estiver dentro aí das possibilidades do seu orçamento mensal. Me ajudar e participar disso aí, ó. Fiquem à vontade para entrar aí, né? Como membro. Vamos lá, galerinha, primeiramente, ler aqui. Jabá já foi. Ah, ó. Todos esses pontos aqui, ó. Que tão rosinha foram as mudanças, tá? Então, saudação das dentes. Vamos guiar através do patch lançado do Maptooth Fight. Foi o que eles falaram antes, né? Então, patch já rolou. Algumas habilidades foram alteradas. Então, aqui é o antes, tá? E aqui é o depois, né? Então, aqui, ó. Na passiva T2, eles aumentaram o bônus de skill. De 25 foi para 32. Então, teve um aumento aí de 7%. Já é um bônus. Na skill 3, eles aumentaram a quantidade de ataques da skill, né? Isso, a quantidade de acertos da skill foi aumentada. Na 4 também, mas deram aí super armadura e um aumento de defesa, né? De 40%. Na 4. Na 5, além deles aumentarem a quantidade de acertos da skill, eles aumentaram, né? O que era 0,8. Eles colocaram o acúmulo, né? De dano, eles colocaram 1,1. Você pensa que isso aqui é pouco, mas quando vai para ali para a ponta do lápis, é um dano legal. Então, foi só reconectar o jogo aí e trazer a patch, né? Para nossas contas. Então, ó. Deixa eu subir aqui, porque talvez você não tenha enxergado. Eles aumentaram aí, ó. 1,1%. Tá vendo aí? Vamos lá, né? Vamos ver na prática. Mostrar aqui o Thanos do pavão. Já tá no T4. Tá bem upado. O meu, cara, o potencial tá em 80%. Quem sabe até a BAL, né? Da próxima semana a gente consiga testá-lo aí. Ou eu ter, né? Material. Nem sei se eu tenho. Ele tá com go. Artefatozinho dele, 4 estrelas. CTPzinho da Fúria. Reforjado. É o melhor para o PVE, tá? Vou mostrar novamente aqui, ó. Todos os trajes bônus também. O pavão já tem. Então, vamos começar para o chefe, né? Vamos ver aí. Fazer as fasezinhas de chefe. Ainda tem um aqui para liberar. Vamos fazer no Kino mesmo. A gente já faz com ele. Ó, aqui é alienígena. Ele entra, hein? Cara, vamos liberar essa fase aqui. Vamos fazer fase 1. Para liberar rapidão. É, qualquer um. Vamos liberar o modo treinamento aqui. Para liberar a fase. Vamos lá. Vamos de Dina. Ó, 5 segundos. Caramba. Vamos ligar os audios do jogo, né? Para ficar bem legal. Agora. Agora. Fazendo aqui só para liberar mesmo. Pronto. Fiz fase 1 mesmo aí, viu? Pavão. Foi mal. Mas vamos lá. Vamos começar pelo Kino, né? Vamos ver aqui o mais alto que ele tem. Acho que é ali, ó. Ali é alienígena. Eu não lembro. Eu sei que ele foi bem da outra vez, né? Mas agora a gente pode... Ver um danozinho a mais aí, será? Como assim, né? Adesamento de ataque. Rotação não mudou. Continua a mesma, tá ligado? Vamos ver se a gente solta um, pelo menos, para ativar a refógia, né? No início. Caraca, leque. Já está na barra 46, velho. Vamos ver se a gente solta um, pelo menos, para ativar a refógia. Muitas segundos, velho. Já vai descer do trono. É, meu nego. Eu não lembro, né? A gente pode ver no meu outro vídeo, né? Que eu fiz de chefes, quanto tempo ele levou para descer do trono. A gente vai ver isso aí. Não lembro de ter fido tão rápido. Não lembro. Tá muito, muito rápido, velho. Agora eu estou achando que ele está em um nívelzinho aí. Raio Negro, Gina. Vamos quebrar a Matrix. Quebrou. Foi direto para a última fase aí, ó. Eu chamo de quebrar a Matrix. Vamos quebrar de novo, Matrix? Cara, ó. Rapidinho. Vamos parar aqui. Foi 3 minutos e 33 para o fim. Vamos abrir meu vídeo aqui. Rapidão. Não dá problema. E ver quanto tempo que ele levou. Eu fiz um vídeo, né? De teste aí. Ó, inclusive, ó, galera. Tem vários vídeos novos aí. Tutorial de cartas, análise de conta. Tielist, né? De personagem T2, T3, transcendido, T4, tudo, ó. Deixa eu ver aqui. Tentos contra lendas, ó. Vamos ver aqui. Tirar o áudio. Vamos passar aqui. Aqui é o quê? Ó, contra o Knu, ó. Vamos ver aqui quanto tempo eu levei. Vamos ver para tirar do... Do trono. Ó o tempo, ó o tempo, ó. Que eu levei para tirar ele do trono, ó. Já vai em 4 minutos. Nesse eu tirei em 30 segundos, ó. Desceu do trono. Ó, desceu agora, ó. Ele desceu, ó. Em 3 minutos, né? Então foi um ganho aí. Praticamente, ó. De 30 segundos, né? De partida. E vamos ver quanto tempo ele levou aqui. Para fazer a fase. Olha a diferença de tempo. Apesar que é uma fase mais baixa, né? Mas... Eita, eu não... É, não estava liberada essa fase alta, né? Ah, mano. É, então não foi tanta diferença assim, né? Mas... Vamos deixar esse vídeo aí na agulha. Não foi tanta diferença que a gente está fazendo aí sem buff, né? Será que não teve tanta diferença? Eu estou achando que... Não sei. Aqui ele está com dois suportes, né? Foi uma fase mais baixa. Bora ver aqui, né? Eu fiz aqui, ó. 73. Né? E tem... Assim, ó. Foi assim. Vamos ver, né? Acho que é aqui que vale a pena a gente comparar. E foi como eu fiz, né? Não é 73? Acho que eu vi aqui. É, fase 73. Vamos fazer de novo. Espera aí. Deixa eu subir mais, né? Para pegar as skills melhor. Todas delas não podem contornar As coisas que eu sei Apenas pode adorar Ou nunca mais Espera aí o que passou Droga, velho. Usei A6 ali No momento que não era Para ter usado, né? Mas bora lá. Ele está indo bem Igual. Ó 4 minutos Mesmo com bastante erro Bora ver aqui, ó 4 minutos e 7, né? Ele fez descer aí E aqui Vamos voltar Ó 4 minutos e 9 Ele ainda estava Aí no Na barra 39 Tá ligado, ó? Então já foi Já vi, ó 3 e 56, né? Vamos decorar Esse tempo aí 3 e 56 Vamos lá Deixa ele descer Papapá Coisa e tal Vamos ver Vamos ver E morri Droga, velho Que pocaria Vamos de novo Agora eu vou segurar essa seite Pronto Isso Vamos lá Vamos lá É, mesma média 4 minutos e 5 4 minutos e 7 Para fazer descer Droga, isso vai atrasar um pouco O dano da esquina ficou todo lá atrás, ó A bolota voou Pro fundo da parada, meu irmão Quebra, ó Quebra, ó Quebra, ó Quebra, ó Quebramos a Matrix. Vou descer essa esquina aparecendo na tela, cara. Saco. Dois minutos e vinte e três, né? Vamos ver aqui. Ó, vocês estão vendo. Um minuto e quarenta e seis ele ainda estava... Ainda estava indo para a barra sete. Tá ligado? Então, ó. Um minuto e trinta e nove, né? Então já é um ganho, velho. Um minuto aqui já faz uma grande diferença. E assim, ele foi bem, tá ligado? Ele foi bem. É, vamos ver aqui como é que ele se sai agora. Ele está derretendo muito aqui. Aqui também tem alienígena, meia nove. Vamos. Vamos pesadão, velho. Vamos. Eita, eu fechei o vídeo. Vou deixar ele aberto. Que a gente vai fazendo os comparativos, né? Vou fazer aqui. Vou ver até o time que eu usei, né? Ainda bem que é a mesma conta. É, propaganda não, né, mano? Primeira pista agora. Deixa eu ver o time que eu usei. Botei a Cifra. Então, tira a Valkyria. Cadê a Cifra? Ah, foi a fase meia sete. Eu acho que ela não entrou, será? Não, entra, né? Ali é nige, não. Fui assim, não foi? Tá bom. Ficou na mesma fase. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Tira a Cifra, né? Ficou na mesma fase. Ficou na mesma fase. Na outra, lá, a partida Ah, foi rápido também Vamos ver É, mesma coisa, né Vamos lá Vamos ver o tempo, né Porque pausando assim pode deixar esse vídeo muito estento Vamos ver quanto tempo ele finalizou Mesmo que varie as partidas de uma pra outra A gente vai ter uma noção, né Não tem como comparar tempo de partida Tão precisamente Porque, cara, o boss se comporta De um jeito, você pode errar um skill ou outra O bom mesmo comparar assim De tempo, seria Bax, né, pontuação Aí já varia menos Mas olha isso, cara Um minuto já matou A primeira Life ali dele, né Caraca 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto